Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu vou, tava colocando uma lenha, um lenho ali no fogo. É, eu vou fazer um videozinho aqui, é uma receitinha que eu vou, que eu faço, só que me manca um ingrediente, mas eu vou fazer sem mesmo. É uma receitinha que eu faço para os pés, né? Porque, gente, desde que eu vim morar aqui na Itália, meu calcanhar, né? Aquela parte de trás do pé. É, fica muito seco, muito ressecado. Eu não sei se, eu não sei se é por causa do frio, que aqui faz frio praticamente nove meses no ano. Eu acho que é pelo frio, porque no Brasil meu pé não era assim, nunca foi assim. E muita gente que eu conheço também, né, de brasileira que mora aqui, todas se lamentam mais ou menos, tem grupo no Facebook, a gente tem grupo, né, de brasileiros que moram aqui, e elas, a gente conversa de tudo, e as minhas sempre falam dessas coisas. Tem muitas que se lamentam da mesma coisa, ressecamento do, não só do cabelo, porque a água aqui tem muito calcário e os pés, também a pele, muito seca. Aí eu acho que é do frio mesmo, né? Aí eu gosto de fazer essas receitinhas. Só que eu não tenho, é, porque eu faço com aqueles creme, é, crema íntima, né? Aquelas cremas vaginal. Mas eu tô sem e não vou na farmácia só pra sair de casa, só pra comprar. Eu vou fazer sem. Então, eu vou mostrar os outros ingredientes aqui pra vocês. Gente, ó, então eu vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes que eu vou usar aqui, né? Se eu, se eu tivesse, é, eu compro sempre essa crema vaginal, pra, após, apósito pra fazer esse cremezinho pros pés. Mas acabou. E eu vou fazer outra receitinha, porque é mais ou menos a mesma coisa, mas é, né? Mas falta esse ingrediente lá. Então, eu vou fazer, essa que eu vou fazer, ó, eu vou usar essas quatro aspirinas. Bem com aquelas aspirinas. Você pode usar essas aqui também, ó. A mesma coisa. Que é as pastilhinhas. Essas aqui é aquela efervescente, né? Mas você pode usar essas aqui também, que é a pastilhinha. Mas eu vou usar essas aqui, efervescente. Eu vou usar água oxigenada, né? Aquela mix que se usa pra ferida, quando você, né? Tem uma feridinha, um corte, uma coisa. Que é o quê? Dez volumes, né? É. Dez volumes. Então, aqui, ó. Não dá pra ver direitão. Dá aqui, ó. Dez volumes. Vou usar gliterina. Gliterina líquida. Óleo de ristina. E vou usar também creme, um creme qualquer, né? Que você tiver aí pros pés. Eu uso pros pés, eu uso esse creme aqui, ó. Da Doutor Show. Mas ele acabou, gente. Tem mais nada aqui. Eu vou talhar com tesouro, mas não tem mais nada aqui. Então, isso que eu tô sem, eu vou usar creme Nivea. Que é muito bom também. Eu vou fazer nessa latinha aqui, né? Sempre de creme Nivea, né? Não é Nivea, que é outra marca, mas, né? Mesma coisa. E pra usar, assim, já fica aqui dentro e tem a tampinha, né? Vou girar aqui a câmera pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Gente, ó. Já comecei a quebrar aqui, ó. Pensei que tava filmando. Eu coloquei as quatro aspirinas aqui, ó. Com uma colher mesmo, né? Se você tiver aqueles de amassar... Como é que chama, gente? Amassar alho, né? Aqueles pilãozinhos. Aí você pega... Aquele coisinho e a massa bem amassadinha. Gente, essa colherzinha aqui, ó. Só pra fazer coisa, eu uso ela dentro da vasilha do bicarbonato. Eu não uso ela na cozinha, não. Ó, eu vou dar uma pausa aqui pra amassar bem amassadinho direito, pra ficar... Não tem uns gruminhos aqui, senão fica muito grande o vídeo. Aí, gente, amassei, ó. Tá bem amassadinho. Agora, eu vou colocar aqui dentro... Duas tampinhas. De glicerina. Ó, tá aqui a tampinha. Tá bem cheinha. Ai, gente, tá saindo fogo. Ó. Uma. Duas. Vou colocar também... Duas tampinhas de... Óleo de ricina. Duas não, gente. Do olho de ricina, eu vou colocar só uma, né? Porque ele é bem grosso. Ó. Vou passar o dedo aqui. Vai sair bem... Óleo de boating. Então... Vou dar uma mexidinha aqui. Óleo de coelho. Óleo de coelho. Vai sair bem. Óleo de coelho. Agora, eu vou colocar um pouquinho de água oxigenada aqui, né? Dez volumes. Colocar pouco. Colocar uma colher. Essa aqui é de aquelas colherzinhas de chá, de café, sei lá. Colocar duas. Dá uma mexidinha. Como ele fica, gente, ó. Tipo, borbulhando. Agora, eu vou colocar o creme dentro, né? Eu vou detalhar aqui com a tesoura, mas eu tenho certeza que não tem mais nada aqui dentro. Aquele do pé. Não tem nada. Tá vazio, vazio. Então, eu vou colocar desse aqui. Esse aqui é creme nívea. Vou pegar aqui, ó. Uma colher dessa aqui, ó. Bem generosa. E vou colocar aqui dentro. Gente, esse aqui é o bastante, porque... Esse aqui vai... Esse aqui vai... Não é que você vai passar horrores nos pés. Esse aqui baixa um pouquinho. Dá uma misturadinha aqui. E esse aqui eu uso quando... Né? À noite. Quando... Depois que eu tomo banho, né? Depois que eu termino de fazer tudo. Que eu tomo meu banho. Aí... No banheiro, né? Eu passo aquelas pedrinhas... Pedra pomes, né? Que tem, eu acho que chama... Aquelas pedrinhas brancas que a gente passa no pé, assim. E eu tenho uma maqui... Um motorzinho. Que é tipo... Né? Que você passa no pé. Que é elétrico. Que tira aquelas peles mortas. Aquelas coisas tudo. Mas aquele ali eu só passo de 15 em 15 dias. E aquelas pedrinhas... Pedra pomes, eu também só passo umas 3 vezes na semana. Mas todo dia quando eu tomo banho, aí eu passo. Esse creminho aqui, aí eu coloco a meia. E torno. E, né? Depois você... Depois eu fico ali no sofá, gente. Vê. Depois vai dormir. Pronto. Dá uma grande melhorada nos pés. Porque... Pés seco. Ninguém merece. Pronto, gente. Tá pronto aqui o creminho. Deixa eu tirar essa colher daqui. É porque o creme não mistura muito bem com... Porque tem o óleo... Tem a glicerina e tem o óleo de rícino, né? E a água oxigenada, aí ele fica assim. Mas aí quando você for usar, você dá uma mexidinha. E passa assim, ó. Na mão. E... E espalha assim, ó. Né? Quando você espalhar e passar no pé. Vai ficar... Vai dar certo. É porque ela fica assim, ó. Porque não mistura por causa da glicerina, do óleo de rícino. E da água oxigenada. Então, pronto. Tá prontinho aqui o creme. Aí, à noite... À noite. Quando... Né? Quando você... Quando eu vou usar... Aí... Quando eu vou tomar banho, eu uso esse aqui, ó. É um... Um escrabe. Tipo, ó. A crema pômit. Dupla... Dupla ação. É tipo um... Um esfoli... É tipo não. É um esfoliante, né? Para os pés. É muito bom isso aqui. Ah! Alga... Vermelha. Oceânica. Pra saber o que é, né? Mas eu gosto desse creme aqui. É bom. Quando vai tomar banho, é esfoliar os pés. Né? Tipo aqueles esfoliantes que a gente usa para o rosto, para o corpo. Mas esse aqui é para os pés. Aí, eu uso esse aqui, né? Quando eu vou tomar banho. Quando tomo banho, depois eu passo o creme. Aquele cremezinho lá. Gente, só lembrando, né? Que eu coloquei o creme Nivea. Creme Nivea, né? Porque é muito bom para a pele também. Para os pés também. Mas, né? Se você tiver o creme aposta para os pés, é melhor, né? Porque aquele meu estava seco, seco, seco. Não tinha mais nada. E aquele ali eu só compro na cidade um pouquinho mais distante quando eu vou. Porque tem um negócio lá que eu já vou, já compro lá. Já sei que tem lá, eu vou lá, direto lá. E esses dias eu não vou lá. É um pouquinho distante. Então, eu estou sem. Mas o creme Nivea funciona muito bem também. Então, pronto, gente. Esse era o vídeo. Bem rapidinho, cremezinho. Não é receita, não. Receita, gente. Isso aqui é uma coisa que eu uso, né? Aí eu fiz o vídeo para, se alguém quiser fazer, provar. E se dá certo, né? Comigo, dá certo. Melhora muito a secura do pé. Dos pés. Então, pronto. Eu vou ficando por aqui com o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Comentem. Se inscrevam no canal se ainda não for um inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.